Galera, você notou que quando o Homem de Ferro vê o míssel que foi lançado pela SHIELD, ele agarra e conduz o míssel em direção ao portal onde entrava um exército do Thanos. E ele realmente consegue destruir a nave do Titã louco desativando o exército Chitauri automaticamente. Só que, quando ele atravessa o portal, ele ia pro espaço, e a armadura dele fica sem potência o que faz ele ficar sem propulsores. Ele perde o controle da armadura e não consegue voar quando estava caindo do céu. E se não fosse o Hulk, o Tony iria morrer quando caía do céu. Então, pra não deixar que isso acontecesse de novo, o Tony criou a armadura Mark 42 que a gente viu em Homem de Ferro 3. E nessa nova armadura Galera, o Tony adicionou um mecanismo bem mais eficiente. Ele colocou propulsores autônomos. E isso permite que ele controle a armadura dele de qualquer lugar. E além disso, ele pode controlar individualmente cada parte do seu traje, o que significa que ele teria controle da armadura se eventualmente ele caísse do céu de novo. E isso porque o Tony sempre aprende com os seus erros.